Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! O Flamengo fez uma investida recente pela contratação do jovem atacante David Washington do Santos Futebol Clube. Aos 17 anos, o jogador é tratado como uma grande promessa na Vila Belmiro. A procura do Flamengo aconteceu por meio do empresário Giuliano Bertolucci. O objetivo era entender as condições da negociação. O Super Sport ouviu Lúcia Elaine, mãe de David Washington, que confirmou a movimentação. Ela disse Antes de renovarmos o contrato com o Santos no meio do ano passado, o empresário do David avisou que o Flamengo estava disposto a pagar a multa recisória para levá-lo. Ele disse que se o David estivesse disposto a sair, o Flamengo depositaria o dinheiro da multa recisória na conta do Santos. Nos daria um ótimo salário e um bom dinheiro de luvas. A nossa vida financeira mudaria completamente, mas em todo caso, deixamos a decisão na mão dele. Poucos dias depois, o David tomou sua decisão. Ele disse Decidi ficar aqui porque desde o sub-11 eu tenho o sonho de chegar ao profissional do Santos. Eu sei que financeiramente seria muito bom para a minha família. Também sei que meu pai não precisaria mais fazer tudo o que faz aqui em Santos. Mas eu quero jogar no Santos, disse o atacante David Washington. E após a decisão conjunta entre o jogador e seus familiares, David Washington permanece no Santos.